O vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2006, Muhammad Yunus, foi condenado hoje a seis meses de prisão por violações do direito trabalhista em Bangladesh. Yunus e mais três parceiros de negócio da Grameen Telecom foram considerados culpados por não criarem um fundo de assistência para os funcionários da empresa. Todos poderão recorrer em liberdade.